Porque eu sei que é amor Eu não peço nada em troca Porque eu sei que é amor Eu não peço nenhuma prova Mesmo que você não esteja aqui O amor está aqui agora Mesmo que você tenha que partir O amor não há de ir embora Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Eu sei que é pra sempre Enquanto durar Eu peço somente O que eu puder dar Porque eu sei que é amor Eu é um neto E eu sou Eu sou Eu sei que é amor Eu sou Eu sou Eu estou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Amém. 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 Sei que só há uma resposta, mesmo sem porquê, eu te trago aqui, o amor está aqui, comigo. Mesmo sem porquê, eu te levo assim, o amor está em mim, mas vivo. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar, eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar, eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar, eu peço somente o que eu puder dar. Eu sei que é pra sempre, enquanto durar, porque eu sei que é amor. Porque eu sei que é amor. Porque eu sei que é amor. 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 Eu sei que é amor.